Eu vou convidar a Luísa para nos juntar aqui comigo. Então, para quem não sabe... Luísa, muito obrigado. É um prazer. Como eu estava a dizer, é um privilégio poder ter alguém como a Luísa aqui hoje a visitar-nos. E teres aceito este bocadinho para falar um bocadinho sobre ti, sobre o livro. E aceitar que eu lhe faça umas perguntitas. Vamos a isso? Então, para não vaguear muito, tenho aqui nos meus apontamentos. Isto é suposto ser uma conversa com a Luísa. A Luísa do O. Nós já vamos ver o que é que isso quer dizer, a Luísa do O. Luísa, aqui no início podes nos falar um bocadinho de ti, a nível pessoal? Achas que podes... aquilo que o sentires de facto partilhar para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, como pessoa, vamos dizer assim. E depois faço outras perguntas. Para vocês que estão aqui e que têm o Ruben convosco, sou a mãe do Ruben. É isso. É uma referência. Mais referência. O que é que eu sou mais? Já tenho assim um bocadinho de... Já és avó. Sou avó. E já tenho assim um punhado de anitos nas mãos, assim umas dúzias jeitosas. E isso tem-me dado... Tem-me dado alguma experiência. E naturalmente alguma sabedoria, alguma dela assim à força. Com coisas que a gente até nem gosta muito, às vezes que nos acontecem. Estavas a falar há pouco, temos... Que Jesus disse uma coisa... E que é verdade. Vocês vão ter aflições. Quem é que está aqui que não sabe disso? Mas eu queria dizer uma outra coisa. Não é a meu respeito. Posso? É a vosso respeito. Podes, sim, Luísa. Eu fiquei muito contente de ver a vossa comunidade. Acho que a vossa comunidade é uma comunidade viva. Porque eu olho para vocês e vejo idades muito variadas. Carrinhos de bebê não faltam. É uma coisa boa. É vida. Crianças não faltam. Jovens também os há. Portanto, há gente aqui de todas as idades. Então, eu acho que estamos todos... É por isso que eu digo que é uma comunidade rica. Esta variedade enriquece. E vamos vivendo e estamos todos a aprender dos mais pequeninos aos mais velhos. E os mais velhos também aprendemos com os pequeninos, não é? E de que maneira? Os pequeninos também nos ensinam. E fazem-nos crescer também. No meu caso, já começam a crescer para os lados também. Porquê? Como se as papas deles é? Tenho de rever isso. Depois de os pôr na cama às dez da noite, de jantar... Tenho de rever a minha rotina. Tenho, tenho. Mas espera. Não é para falar de mim, Luísa. É para falar de ti. Então, o que é que tu queres mais? Ela não quis falar assim muito por nós. Entendemos a Luísa, que é a mãe do Ruben. E é a avó do Levi. Então, apresentações feitas. Agora, vou perguntar sobre a Luísa do O. Nós sabemos que se trata então do teu pseudónimo, porque não está mesmo no teu nome. É o meu nome. É o meu nome literário. É do O com OH. É aquele O que vocês fazem. O. É esse. Então, Luísa. Não é aquele. O. Não é esse. É o outro. O. É esse. De estar admirada, é isso? Exatamente. É porque Luísa do O foi o nome literário. Em francês é muito giro. Eu gosto muito. É muito bonito dizer em francês. Perdoem-me de vocês que têm boa pronúncia, porque a minha pode não ser afinada. Mas é. Non de plume. É muito bonito. Acho assim. Disseram-me que sim. Que é o pseudónimo, o nome literário. Non de plume. Non de plume. Assim me informa. Quer dizer, atualmente não é. Os franceses realmente têm essa arte, não é? Mas o que é que eu quero dizer com isto? É o nome pelo qual eu me identifico na minha natureza. Desde pequenina as crianças têm sempre curiosidade. Admiram-se com as coisas. E na medida em que nós vamos crescendo, estamos sempre a ser surpreendidos com coisas. E depois, às vezes, cansamos-nos um bocadinho. Mas eu tenho vindo a descobrir uma coisa muito boa, que é a não perder esta capacidade de nos encantarmos com as coisas. Com as coisas pequeninas, com as coisas que nos acontecem no dia a dia, com coisas agradáveis, com disparatos. Com coisas desagradáveis, tentarmos tirar algum encanto delas. E eu acho que isso torna a vida muito mais interessante, mais significativa. Então, Luísa do Ó é exatamente para eu não me lembrar. Luísa, não te esqueças de continuar a encantar-te com a vida. É isso. Muito bem. Próxima pergunta. Botões e linhas. Então é o nome do teu livro. Já me perguntaram se era um livro de costura. Eu ia perguntar. Aqui tem uma agulha e tudo. Tem uma agulha. Eu lembro-me sempre disso, a minha mãe costurava, ainda costura, então havia sempre a caixinha, onde estavam os botões e as linhas. E eu também aprendi a costurar. A primeira coisa que eu aprendi, e naturalmente quem já pegou numa agulha, a primeira coisa que começou por aprender a fazer foi pregar botões. Não é? É a primeira coisa que começamos a fazer, pregar botões. E eu tive dificuldade em aprender a costurar. Porque eu aprendi a costurar em contramão. O que é que eu quero dizer? Toda a gente aprende a costurar com esta mão. Eu aprendi... Não, eu não aprendi. Eu queria aprender a costurar com esta. E não podia. Porque esta mão, naquela altura, era a mão feia. Hoje é bonita. Mas naquela altura, não sei porquê, diziam que era a mão feia. Era assim, na altura. Como se viam os esquerdinos. Então nós tínhamos que ser da direita. Ninguém de esquerda. Tudo da direita. E eu tive que aprender a costurar botões com a direita. Depois, foi enfrentar uma dificuldade. Vou para a escola. Vou para a escola, enfrento novamente a mesma dificuldade. Porque eu quero escrever com aquilo que me dá jeito. Brigadinho. E aquilo que me dá jeito, é feio. Eu tive que aprender a escrever com a direita. E hoje escrevo com a direita. Mas uma vez mais, eu me enfrentei com dificuldades. Este livro, botões e linhas, que podem ser as linhas da escrita ou as linhas com que nos cozemos na vida. E os botões, que são aqueles botões que eu aprendi a coser com a mão direita, a contramão, como eu disse. Ou os botões das alegrias e das coisas bonitas que nos acontecem na vida e nos embelezam os dias. É nada mais nada menos do que a maneira que eu tive de dar o título a experiências e as situações de vida que exigiram e exigem no nosso dia a dia que nós nos superemos e que nos ultrapassemos as dificuldades, as contornemos, outras vezes as atravessemos. Então, botões e linhas é a aprendizagem da vida. De muitas maneiras. Às vezes a contramão. É isso. Muito bem. Eu ia acrescentar, já não preciso acrescentar este bocadinho. Mas podes acrescentar. Então, Luísa, outra pergunta. Como escritora, porque isso é um trabalho secular, é um trabalho que está à venda, nós já vamos falar sobre isso à frente, a nível secular, inclusive estão disponíveis nas librarias. Sim. Há algum teor cristão, se podemos dizer assim, nesta tua obra? A minha intenção a escrever nunca foi, não foi, de pregar ou evangelizar. Não foi. Mas eu acredito que todos nós somos uma grande complexidade e não estamos compartimentados cá dentro e o que somos profissionalmente, o que somos na nossa personalidade, no nosso caráter, a nossa situação familiar, a nossa situação em relação à nossa espiritualidade, isso é tudo um bolo. Fica tudo misturado. E o sabor final de um bolo é o resultado de todos os ingredientes que comemos no bolo. E nós também somos um bolo que somos o resultado disso tudo. Então, não pretendendo falar da minha espiritualidade, ela acaba por transpirar porque eu sou também isso. Então, aqui e ali, nota-se. Estás a querer dizer alguém que tem, de facto, um conhecimento cristão, consegue ver nas linhas, entre linhas do teu trabalho... Sim. A minha espiritualidade, a minha relação com Deus, a importância que Ele tem para mim, as questões que se me levantam também. Então, estamos a falar do livro e já falámos que o livro pode ser adquirido. Como é que as pessoas que estão aqui, hoje se calhar podem adquirir aqui... Hoje podem comprar aqui e eu ia dar-vos uma sugestão. Para não... Perdoem-me porque sou eu a dar a sugestão. E, portanto, o livro é meu. Mas, eu ia sugerir que vocês comprassem para vocês e se tiverem alguém que tenha um aniversário ou alguém a quem gostassem de dar um presente, que levem mais um. Porque, e digo isto, não é só porque eu queira vender. Claro, tenho interesse em vender. Mas é também por aquilo que eu tenho visto. Tenho tido pessoas, várias, mais do que uma mão, que levaram um e depois pedem mais e mais e mais e vão oferecendo porque o livro tem uma característica interessante. Não é um livro que tem, assim, princípio, meio e fim. Não tem. Tem uma página de cada vez. Então, se vocês hoje lerem uma página ou duas e amanhã forem ler a outra a seguir ou saltearem, não perdem nada. Porque é composto, assim, por pequenos pensamentos. Então, isso torna muito fácil ler e não perder o fio à meada, já que estamos a falar de linhas. e, então, torna-se fácil para qualquer pessoa. E fala de situações, assim, da vida, das coisas que nos acontecem. Então, as pessoas também se identificam muito. É um livro de leitura fácil. Comprar aqui. Quem não comprar aqui e quiser encomendar, eu mando pelo correio, podem mandar-me fazer o pedido para o meu e-mail ou, na minha página de Facebook, podem fazer o pedido por mensagem interna. Mas, Luísa, por exemplo, quem está a assistir pela televisão ou pela internet, podes dar... estás à vontade para dar... A maneira mais rápida, eu acho que é mesmo dirigirem-se a mim. Porque, embora esteja em várias livrarias, Porto Editora, Bertrand e tudo isso, eles têm no depósito central deles e depois tem que ser pedido, leva dias. Para levar dias, eu mando. Não há problema. E podem escrever para luísa.melancia.gmail.com Pronto. Fácil. É bastante fácil, então, de poder adquirir o livro. É, é fácil. Podem dirigir-se à autora e, quem sabe, receber uma autora. Claro. Se for através de mim, vem com assinatura. Pronto, eu assino, uma dedicatória. Ah! E o livro tem duas características ainda. Está ilustrado por um ilustrador, meu amigo, do nome Domingos Broa. Faço uns desenhos muito bonitos. E o livro tem cheiro. Vocês nunca compraram um livro que cheirasse bem, pois não. O meu livro cheira a canela e a... Agora fugiu. Aquela coisa da estrelinha. Anis. 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 Exatamente. Ou, depois quando está moído, nós dizemos que o anis moído é erva doce. Ah! Que senhora. Não, não. Fuxa é diferente. É anis e canela, o cheirinho do livro. Portanto, é também uma particularidade. E não pagam por isso. Isto está a ser muito interessante este livro, de facto. Espera aí. A autora, melancia. Ilustrado por... Domingos Broa. Broa. Epá! Estamos na hora de almoço. Depois os cheirinhos... Isto promete, mas promete. Temos a broa, depois temos a sobremesa e depois temos o cheirinho da fruta. Olha, para acompanhar o chazinho. Muito bem. Muito bem pensado. Vocês sabem fazê-las. Sim, senhor. Luísa, para continuar, uma pergunta que acho que é um bocadinho óbvia perguntar. Como é que surgiu, provavelmente tens algumas recordações disso, como é que surgiu este gosto? Porque eu sei que tu fazes várias coisas diferentes, não é? Mas o gosto pela literatura e, em particular, pela escrita, quando é que isso surgiu? Nós costumamos dizer, e é uma realidade, que o maior exemplo não é o que ouvimos dos nossos pais, mas é o que vemos os nossos pais fazerem. E eu vi ao meu pai, todos os domingos, éramos de uma família com dificuldades, mas o meu pai tinha um gosto pela leitura. Então, todos os domingos, ele comprava um jornal. E eu via o meu pai ler o jornal. Então, eu queria também ler. E quando comecei a aprender a ler, eu lia os comentários por baixo das fotografias. A manchete, se calhar. E lia a necrologia, que eram notícias pequeninas. E lia uma coisa que havia na altura também, que eram outras notícias pequeninas, que eram dos acidentes. Tomada, Luísa. Porque eram, assim, as notícias que eu conseguia ler tudo, porque desanimava com outras notícias maiores. Então, lia as notícias pequeninas, assim comecei a ler. Outra coisa, por exemplo, também desenvolvi gosto pela música, embora não seja letrada nas lides musicais, mas, por exemplo, eu lembro-me de ver o meu pai sentado assim como vocês estão, e quando nos levantávamos na igreja para cantar, o meu pai à frente dele tinha um livro com a letra e aquelas coisinhas, aquelas bolinhas pretas e outras transparentes, com as pernas na cabeça, aquela coisa, e o meu pai ia cantando, olhar para aquilo. E eu achei muito interessante aquilo. Eu comecei também a deitar o olho e aprendi, assim, que umas eram mais... faziam assim umas... cantavam-se durante mais tempo, outras eram mais curtinhas. Depois, quando fui para o liceu, foi o interesse em saber, com o professor de música, como é que era aquilo, ele que me explicasse e ele olhou assim para mim um bocadinho de lado, não era exatamente aquilo que ele pretendia. Mas tudo isto, o aprender a ler, ler várias coisas. E depois, vivendo numa... uma terra pequenina, era visitada por uma carrinha, com livros, mês a mês, da Fundação Carlos Rubenken. Havia umas bibliotecas itinerantes. Eu lembro disso. Então eu via livros, que recebia todos os meses e entregava. E comecei a escrever. Gostava de escrever, comecei a escrever, ainda participei nos concursos e umas coisas. E depois a vida. Começou a exigir que trabalhasse, criar família, cuidar de sustentar a casa, ajudar no sustento da casa. e depois já não havia assim tempo para escrever. Escrevia menos e não partilhava. E agora, ultimamente, os filhos estão criados. Os dois já crescidos com a vida deles. Eu também já não estou tão ocupada no meu trabalho. e comecei a escrever porque eu escrevo para mim. Escrever faz-me bem. Gosto de escrever. E depois, quando leio aquilo que escrevo, fico bem. Também gosto. Então, escrevo porque. Porque gosto de escrever e escrevo porque me faz bem escrever. E depois apercebi-me que as pessoas também gostam daquilo que eu escrevo. Então, publiquei. Pronto. É interessante ouvir isso que é um gosto. Faz o teu gosto primeiro. Faço, exatamente. Interessante, muito interessante. Luísa, para terminar, pelo menos agora esta parte de entrevista, diz-nos lá. Tens mais algum projetosito aí pensado? Ah... Podes partilhar um bocadinho só para a gente ficar... Este é um livro de crónicas. Há outro livro de crónicas que irá sair. Mas ainda não. Porque antes do livro de crónicas vai sair um de poemas. Então, ainda este ano, conto, publicar um livro de poemas e depois virá outro de crónicas. Sim, senhor. Então, nós estamos cá a guardar pelos próximos. Certo? Aí virão. No seu tempo. No seu tempo. Luísa, olha, muito obrigado por deixares ser interrogada por esta pessoa. Eu penso que agora pode ser uma boa oportunidade. Nós combinámos que a Luísa podia ler alguma coisa dela, livre. Ela vai fazê-lo de forma livre. Então, eu vou-me ausentar. E a Luísa está à vontade, tá? Obrigada. Eu tenho aqui, assim, uma das crónicas que eu gostava de ler para vocês. porque tem muito significado para mim esta crónica. No fundo, tem em todas, mas esta eu acho que vocês vão gostar. E vai-vos, assim, apaladar o gosto para quererem ler outras. Ok? O título é A Prensa. Só como introdução, eu gostaria de vos dizer que eu não sou uma miúda de cidade. Eu sou do campo. Nasci no Ribatejo. Vivi muitos anos na cidade, em Lisboa, mas cresci até aos 18 anos no Ribatejo e, portanto, aprendi e convivi com muitas coisas da vida no campo. E agora vão perceber isso. Eu começo por falar da minha oliveira porque, na casa que nós temos hoje, a primeira coisa que eu cuidei em ter no jardim foi uma oliveira, ainda estava tudo em terra, e tivemos que ter uma oliveira e a oliveira lá está. Então, eu começo por aí. A minha oliveira teve uma produção farta este ano. No outro dia, olhava as azeitonas cheias e lustrosas quando me assaltou o pensamento que pressão e prensa têm muito em comum. Tendo vivido e convivido em criança com lagar de uvas e azeite, veio-me à memória o papel da prensa na arte do fabrico do vinho e do azeite. De facto, prensa e pressão têm origem latina comum no verbo premere, que significa apertar, pressionar, incomodar. Curioso como o sofrimento angustiante porque a azeitona e a uva passam, ocorre quando o fruto chega à maturidade. Aí, sofre um sofrimento que verte. Curioso como a vida vem equipada com uma prensa. São as pressões profissionais, familiares, íntimas e económicas a que estamos sujeitos que nos apertam, esmagam e espremem. Falávamos há bocado de crise, não era? Quebram a nossa aparência lustrosa e esmagam o nosso orgulho, os nossos desejos, as nossas neuras, as nossas desilusões ou ilusões, o nosso temperamento. Não nos parece justo, não é? Passadas as dores do crescimento e da criação de uma vida estável, não parece justo. Mas na arte de viver não é possível parar. Dizemos nós, parar é morrer. Enfrentamos a pressão do esmagamento e vertemos a dor. A sangra da azeitona, interessante o termo, não é? Porque dor que não verte, envenena. E sem que saibamos como, exatamente, a prensa extrai de nós o néctar, o supra sumo da vida. Curioso, como na história do homem assaltado no caminho da vida, aquele homem que ia de Jerusalém a descer, esse homem, curioso, foi exatamente o azeite da azeitona espremida e o vinho da uva, que também passou pela prensa, do samaritano, que lhe devolveram a exuberância de viver ao homem que estava lá caído. Curioso também, como o Mestre Jesus, depois de passar pelo lugar do lagar, onde a prensa do sofrimento sangrou nele, lágrimas de angústia, experimentou, como o Mestre Jesus, depois de passar pelo lugar do lagar, onde a prensa do sofrimento sangrou nele, lágrimas de angústia, experimentou uma exuberância surpreendente. Lemos acerca do seu comportamento, do comportamento de Jesus, imprevisto e extravagante. Deixou dormir os amigos que convidara para a sua intimidade e que o deixaram sozinho, abandonaram-no, e trocou de beijos com o traidor, mostrando-lhe o seu amor e deixou-se morrer por amor. Diz-me a mim Oliveira que passar pela prensa do sofrimento na maturidade é perspectiva de produção de uma vida próspera, uma vida nova, é a arte de viver exuberante. Numa colheita melhor. que produz em nós alimento, cura, alegria e luz. Porque o azeite dá luz, o azeite alimenta, a uva alimenta, o vinho alimenta, cura, o azeite e o vinho. Então, tudo isso só existe por causa da prensa. Não são os frutos naturalmente, não são os frutos verdes. Não somos nós na nossa vida verde que produzimos isso. É na nossa vida na medida do nosso amadurecimento. e produzimos vida exuberante. A exuberância da vida não está na juventude. Perdoem-me os jovens. Mas é verdade. A exuberância da vida vem na maturidade. E eu, no texto de que eu me lembrei quando pensava na Oliveira, neste texto acerca de Jesus, Jesus lá na horta, no Olival, eu pensei, quantas pessoas há que vivem a ignorar, se não a negar, a dor, a angústia, a dificuldade e nega-se. Até de ponto a negar. Porque assim somos crentes vitoriosos. Mas Jesus não negou. Naquele momento, ele passou pela angústia, ele passou pela dor, ele passou pela desilusão, quando os amigos se meteram a... e ele precisava deles ali do lado para se sentir amparado. Ele passou por um sentimento de traição, quando o outro amigo o vem trair, e como era costume, o cumprimento com um beijo, com certeza que Jesus também beijou Judas. E a prova de que ele não estava amargurado, embora consciente da traição, foi que ele virou-se para ele e disse, amigo, vieste fazer o quê? Mas não disse, epá, vai-te embora daqui para fora. Amigo, vieste fazer o quê? O que é que tu vieste fazer? Então, o sofrimento, o sofrimento que foi de tal maneira que a sangra da azeitona, na azeitona é a sangra, em Jesus foram lágrimas, sangue, que é uma coisa raríssima acontecer, que só acontece em situações de sofrimento intensíssimo. Raríssimo isso acontecer. Mas o sofrimento, a dor, a que Jesus não virou as costas e que não disse... Ai, vocês sabem aquela anodota? Com certeza que sabem. Daquele crente que enfrentava as dificuldades de tal maneira que negava tudo, não tinha dificuldades. E não sei como ele foi parar ao inferno. Não sei como, quer saber? E diz ele, quando lá chega, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Temos que fazer tal qual como Jesus. Enfrentar as situações, enfrentar a dor, viver a dor. Se nós não vivermos a dor, não saímos dela. Não é viver na dor. É diferente. É viver a situação, atravessar a situação. Se nós a negamos, não a resolvemos. Jesus viveu aquele momento difícil. Não o negou. Viveu aquela dor. Mas não ficou nela. E criou nele aquela tal exuberância de vida que é nada mais, nada menos do que ele vivenciar aquilo que ele ensinou. Ele foi o exemplo mais profundo, mais intenso daquilo que ele ensinou. Ele disse, ama os outros como te amas a ti. Ama o teu inimigo. E a dor, passar pela dor, capacitou, vimos isso, a ter essa exuberância de amar o inimigo. De ter essa exuberância de vida. É possível isso acontecer connosco. Porque se aconteceu com ele, é possível para nós. Então, tal como dizia o Carlos há bocado, vamos ficar animados. Vamos ficar satisfeitos porque a nossa vida tem a capacidade de ser exuberante. Vamos ficar agradecidos porque temos a possibilidade de viver uma vida exuberante. Sofremos as dificuldades. Sofremos, atravessámo-las. Umas, assim, fazemos furo. Outras, contornamos. Outras, por cima. Outras, removemos. Há muitas maneiras. Deus dá-nos a sabedoria de enfrentar as dificuldades da maneira adequada. A cada um de nós. Por isso, não tenhamos medo das dificuldades, das enfrentarmos nos olhos, porque a nossa vida pode ser uma vida exuberante. Jesus provou-nos isso. Mais nada. Obrigada por esta oportunidade de eu estar aqui convosco hoje e de partilhar um bocadinho daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho vivido, aprendido.